Música A melhor qualidade E o melhor preço Eu nunca tive O menor preço Nunca Porque eu tinha um diretor Que foi Um primeiro mestre em termos de gestão E chegava pra conhecer Antônio Eu nunca vou cobrar preço do meu setor Mas se você é primão de qualidade Aí a gente vai começar E a diretor é o preço Nesse setor Eu nunca vou cobrar o melhor preço Mas se você é primão da qualidade Isso é fraternidade Então eu já tinha O melhor preço Não, eu já tinha o melhor produto Eu tinha criado uma coisa nova Não diferencial Naquela época Em 90 Nós queríamos ter atendimento Nós vamos ter um atendimento E começamos a treinar a equipe Com uma equipe de excelência E isso tinha um banner Na frente de uma pessoa Um banner Aí nós garantimos a treinar a equipe de excelência Eu, com gente Eu garanto isso E eu dava a cara Batinha lá na porta A gerente Essa coisa Esse é o momento E quem for bater E quem for bater Bate nele E aí vai ver o que aconteceu O pessoal falou um negócio tão Tão impressionante E a matriz Começou a mandar gente Que fora Veio o que estava acontecendo Então veio o gerente de Portugal Veio o gerente de Taiwan Veio o gerente da Espanha Que chamava Brita Não era a cultura Porque era a questão regional E veio gente aí Da França Para ver o volume De uma linha que eu tinha Eu tinha 70 funcionários Fazendo uma hora Essa E eu não dava Com muita gente Mas por quê? Porque existe um processo Estratégia Você encontra O que a gente quer A questão é que a gente Fica muito Muito perdendo tempo Nessa questão Assim de Ah, eu tenho Ah, o concorrente Eu não sei o que lá Mas Então diferencial Vocês vão ficar Só por ver essa diferencial E com certeza Eu nunca vi Uma empresa De sucesso Pode ter uma mentão Vamos Não Que seja Os matadores Nunca vi Faz tantos anos Que ele faz esse tipo de trabalho E ele está vivo Agora ele fala assim A gente começou a trabalhar Com qualidade E virou um monstro Ele fala um monte Ele fala não E a gente é um monte Desses 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 Dessa Dessa defesa na cabeça E referenciais Em todos os segmentos Então pessoal Só que a gente faz essa reflexão aqui Quando a gente coloca na frente Tipo Claça Né É só a gente Imaginar o que existe no mundo Aí Como Mas isso não dá pra fazer Isso não dá pra fazer Né Sabe Os Estados Unidos Por exemplo Em outros países Né Tem todo um processo De publicação De classificação Né Mostrando o que Ó Fornecer uma linguagem Comercial Comum Para vacilizar o comércio Olha Isso foram os três Esses foram três Tá Esses foram três Esses foram três E com isso Esses foram 40 Três programas De carne Porruma Centipada 43 Sabe por que Eles traem Como marca O cliente compra Pela marca 43 Três Três E aí Só que Imagina o tempo O primeiro padrão Lá Foi em 1916 Tá E a gente Comecei a estudar Se teve Dois Três 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 Modificação De marmureio Da verdade De marmureio De 76 Três 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 E aí Teve as mudanças Que é Hoje Lá De 8 De 7 Então Quer dizer Os caras Em 76 Já estavam mudando O padrão De marmureio E tá bem caro Tá bem caro A gente Tem as classes Daí É o tipo Sabe E você compra E paga o preço O que você quiser Pelo tipo De perna Que você tem Isso não é Comércio claro Isso é um comércio claro Só que o consumidor Hoje no mesmo balaio De gato Às vezes ele compra Isso Às vezes ele compra Isso também Entendeu? Com preço Igual Né Olha lá Só pra vocês Têm uma Uma ideia De dimensão De negócio 35 milhões De animais Abatidos De animais De animais 85% São novidos E novidas Novidos E novidas 96% São Tipicitados 98% São De maturidade A De 9 a 36 98% Dá pra vocês entenderem Qualquer dimensão Do nosso prazo A gente tem que Sabe assim Se deparar Nesse tipo De realidade A gente fala assim Pô O mundo muda Né E pior Temos Quantidades Profissionais Principalmente De pecuarista De terceira geração Não vai nem Em cima disso São Os heróis Mais da resistência É lógico Vão 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 Conseguir É Resultados São Conceitores Pessoal Só pra gente É Mostrar pra vocês Hoje No mercado No mercado Já acontece Em desossa De uma grande maioria De novidas E de outra A valida A carne No mercado É isso O cara vai ali Ele desossou Ele desossou E instável Vira esse peito 100% Deixa Pertidário De Deus E vira peito Olha o sapinho Assim E acontece É que Põe Esse peito Né Esse peito Não vai nem Camar Não vai ser Errado Não vai ser Errado Não vai ser Mas pode Pegar O coxampu Ele Põe Desse Desse Dito Na Inglaterra Você Falta A história Você Diga Ele Na Posta Sabe Que O cara Falta O seguinte O cara Na Condutividade O homem O homem O homem Vai Em cima Né Só Essa Boa E Alguém Quem Recebe Entendeu Então O grande O problema De açougue Pessoal Que não Dá Resultado Que o sistema É Bastante Complicado De Vem Está Aqui Está Não Não Conhece É Patinho Então Trabalhamos Direto Geralmente Quando Eu Vou Fazer Uma Construção Em Supermercado Eu Encontro Exatamente Isso Exatamente Isso Né A Gente Hoje Trabalha Com o nível De quebra Em açougue Médio Médio Entre 10 e 15% Do Negócio Entre 10 e 30% Quando Você Faz Um Trabalho Mais De Certificação De Qualidade Isso Cai Para 2% E Aí O Número Ele Passa A Ser Mais Real Entendeu 2% Entendeu É Entre Pela de Líquido De Calculação E Alguma Líquida Que Você Faz A Pode Especial E O Processo Ele Fica Muito Mais Rápido Ele Fica Muito Mais Efetivo O Teu Funcionário Trabalha Melhor Ele Tem Maior Produtividade Ele Tem Mais Tempo Para Fazer Uma Gêmea Mais Perfeita Para Dar Um Melhor Atentimento Para Você Investir Mais Em Atentimento O Problema O Problema Qualquer Assunto Um Procure Outro Cargamento Procure O Teu Comor O Procure O Procure Que É O Funcionário Que Está Errado Você Entendeu O Problema É Na Compra Do Do Olha Que Vente Fim Está Acontecendo Na Sua Recepção E Quase Deixar Quem Faz O Trabalho Te Obumar Esse Programa É É E De Mostrar Aqui